Fala galera do youtube boa noite hoje estou aqui pra ensinar a vocês mais um tutorial de como vocês estão configurando e conectando a internet o modem fast2704n o meu foi trocado essa semana o meu era um expeditores foi trocado e não é um modem excelente é mais ou menos modem médio mas ele tem suas limitações as suas configurações porque há um modem que vem bloqueado de fábrica e reconfigurado pela própria oi primeiramente vou estar passando aqui o passo a passo como você está configurando qualquer pessoa que não tenha noção de configuração de rede pode configurar normalmente se você recebeu esse imbolo na sua casa e não estão conseguindo conectar a internet pela configuração vou estar ensinando aqui para você estar configurando ele pelo guia de instalação do da oi a primeiramente você vai digitar o ip de acesso do seu modem e geralmente é o ip padrão né de fato 192.168.1.1 barra oi 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 vai tá dando um enter não entra ele vai te relacionar por seguir de instalação e você foi oi velcro de empresarial você vai instalar por aqui, se for residencial que a maioria dos casos é residencial, clica aqui, você vai clicar em instalar, super simples tá, qualquer pessoa pode estar fazendo, avançar, aqui você vai colocar o ddd com o seu fixo tá, eu não vou colocar o meu fixo, vou colocar qualquer número aqui só pra estar demonstrando pra vocês, como configurar tá, aqui o seu usuário e senha do provedor, você pode estar ligando pra seu provedor pra estar pedindo o usuário e senha de acesso, o meu é oi, arroba oi, senha, senha, avançar, meu, já tá configurado, tô só demonstrando passo a passo, e agora com a sua modem faixa E20604M é configurado, e tá configurando o modem, tá, lembrando que eu tentei configurar, é, diretamente no, no, pelo modem, e não consegui, porque esse modem vem bloqueado, você consegue pelo guia de instalação da própria oi, que é iniciar, navegação, o modem já está configurado, lembrando que, é, o seu modem vai vir com a, é, o wi-fi que é o seu próprio uso, né, o, vai vir já configurado de fábrica, oi wi-fi, e vai vir o oi 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 oi-fone, oi 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 oi-fone, são pontos de internet que a oi está instalando, nos próprios modem, que é pra quem for cliente Oi poder acessar a internet por toda a cidade onde você estiver eu aconselho a desativar porque você desativando não vai ficar não vai dar chance de alguém entrar no seu modem e o que acontece? não vai dar interferência no seu sinal porque além de ter o sinal do Oi iPhone ainda tem o seu wi-fi do próprio modem são dois wi-fi o wi-fi que é a sua rede normal e se você tiver como eu aqui um roteador vai ter um terceiro wi-fi como meu roteador são duas antenas externas de 2,5 db cada antena eu prefiro desabilitar o wi-fi do modem e deixar ativado do próprio roteador porque o wi-fi do roteador é bem melhor do que a wi-fi que é uma antena interna do modem então eu desativei aqui não está aparecendo mas no meu aqui tem uma opção aqui para você marcar está desabilitando o Oi iPhone tá você marca se você quiser já vai estar desabilitando o Oi iPhone aqui você não quer ativar a serviço agora ativa pronto sua internet já vai estar funcionando vou estar entrando aqui no modem para estar explicando algumas coisas algumas configurações para vocês aí vocês que venham a alterar o 191268.1.1 que é o endereço padrão dá enter ele vai pedir essa senha a senha padrão é admin o nome do usuário embaixo de mim como o meu eu terei não é mais admin ele vai estar logando você na interface aqui do do modem tá minha internet já está conectada como vocês podem ver aqui se vocês quiserem alterar sem essas coisas aqui se quiserem alterar sendo o seu modem tirar a senha padrão para que ninguém venha acessar você vai vir aqui em gerenciamento né vai estar lá no final ó vai estar aqui ó gerenciamento em gerenciamento você vem aqui controle de acesso tá aqui admin a senha antiga que a padrão é admin e aqui você bota a senha nova e aplicar e salvar tá pra você tá na hora de logar ninguém tá entrando no seu modem tá só você vai ter a senha é é eu tentei instalar ele por aqui na internet configurar por aqui sem sucesso porque porque esse modem já vem pré configurado de fábrica pela oi então ele vem bloqueado você só vai conseguir configurar ele por aqui se você instalar o farmware dele tá desbloquear você vai instalar o farmware original sem sucesso da ui aí você vai conseguir alterar é alterar que o serviço a onde fica a conexão interface de camada essas coisas vpn lá entendeu algumas opções aqui se altera pode alterar mas quando renunciar o modem ele volta tá aqui é só eles essa senha de mim na verdade ela é limitada pra você fazer só alterações básicas para que você não venha alterar e prejudicar o seu modem tá você pode estar vendo aqui alterar aqui ó segurança filtragem de ip tá só vai conseguir é acessar a internet ou é o lugar no modem é acessar o modem os ip cadastrado tá aqui a saída e entrada tá filtragem de mac que é só os computadores só no no brisa que essa opção é funciona controle parental aqui é controle parental e vocês é o tempo de acesso tá e você coloca o nome o mac as pessoas dos computadores dos computadores né é que você limita é o tempo dia que a pessoa pode acessar tá exceção de tempo a hora filtro vrl se você for o empresa de empresa né você quiser bloquear facebook youtube hotmail é mídias sociais você vai botar aqui incluir adicionar você vai adicionar vrl que você queira bloquear tá isso é bom para a empresa para quem tem filho pequeno essas coisas que não quer que acesse certos você vem aqui e ativo site que bloquear o site que você não quer que ninguém acesse tá serviço de qualidade habilitar que é o s que você não mexe em nada corteamento e ter padrão aqui se você quiser adicionar no getaway dns aqui ó já tá botando dns tá adicionando dns eu botei o dns aqui mas quando você salva por ele ser limitado quando o modem reinicia ele volta a configuração inicial do do servidor né do da way dns dinâmico o servidor dns prox dns que não vai mexer em nada grupamento de interface turno ip certificado certificado oferecimento de energia aqui deixa habilitado tá multicast também não vai alterar em nada sem fio aqui se você quiser tá desativando eu ativando ou configurando sua internet sem fio o meu tá desabilitado mas vai tá aqui habilitar sem fio aqui você vai escolher um nome pra sua rede aqui vai tá oi iphone e uns números aqui se você quiser né habilitar você muda o nome aqui tá se você quiser habilitar você deixa desmarcado tá se você quiser habilitar habilita muda o nome aí vem aqui ó segurança segurança aqui você habilita wps configurar wps gente é pra você conectar sem colocar senha você aperta a tecla que tem do lado do modem wps e com você e com a rede aberta aqui ele vai conectar automaticamente tá é bom deixar essa opção desmarcada porque se alguém tiver tentando conectar na sua senha e você sem querer apertar o botão wps do lado do modem a pessoa vai conectar automaticamente a sua rede tá aqui você vai botar a autenticação de rede né wpa2 psk você pode botar wpa2 como você quiser aqui você vai botar a senha aplicar e salvar tá avançado avançado aqui você vai colocar o canal tá aqui é só 2.4 mesmo por isso que eu desativei o meu wi-fi porque como aqui é 2.4 GHz o do meu rotinador é 2.4 GHz é a mesma frequência e acaba que dá uma interferência eu desativei eu desativei aqui é o canal é bom você ver o melhor canal aí pra não dar interferência eu baixa algum programa aí pra você ver qual os cana qual o canal tá mais livre né porque tem tem vários é é um wi-fi aí que vai tá o que usando 7, 8, 10, 11 e não é bom deixar no mesmo canal que outras pessoas porque vai dar uma interferência na sua internet tá aqui ó você pode botar em 40 MHz aqui você pode deixar em alto mesmo tá aqui deixa como tá transmissão de energia deixa 100% tá o multimílio wi-fi deixa habilitado para que você possa assistir vídeo essas coisas é pela pelo wi-fi tá e aqui aplicar e salvar vocês podem ver que o iphone tá desativado gente aqui gerenciamento configurações backup atualização se você quiser atualizar seu farmware instaurar instaurar padrão de fábrica é aqui log do sistema exerci segurança horário de internet aqui pra você tá colocando o horário controle de acesso e as senhas como eu já falei atualizar o farmware promoção do sistema deixa eu ver se eu acho a configuração aqui do 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 deixa eu ver aqui eu acho que eu já desativei aqui tá desativado já tem uma opção que tem aqui esqueci o nome agora o que que acontece é é uma opção que tem que a oi pode acessar seu modem do sistema deles lá ele acessa seu modem o meu já tá desativado que é o log não não é log é eu não estou conseguindo lembrar agora então é isso aí galera esse aqui é o básico pra você tá acessando a internet tá fazendo suas alterações aí ativando o seu é ativando né o o tá ativando aí aqui ó seu wi-fi vai colocar no senha é colocando a senha no seu modo para que ninguém venha entrar tá e é quem gostou aí curte aí meu canal aí dá um joinha dá um like compartilha se inscreve no canal agora que eu venha tá ajudando postando mais tutoriais quem tiver alguma dúvida pode tá postando aí no no pode tá escrevendo aí no embaixo aí do vídeo e estarei respondendo tá galera qualquer dúvida só postar aí que eu tô aqui pra ajudar tá com boa noite com boa noite com boa noite com boa noite